Não sou culpada de ter enfim, me apaixonado de pressa sim Talvez teus olhos ou teu sorriso me enfeitiçaram Perto de ti, só tão sem jeito, não sei dizer nada direito Não me conformo, porque transformo, ando ao teu lado Viver francamente ocupado, sempre pensando em ti Só podem ter teus olhos me enfeitiçaram Só podem ter teus olhos me enfeitiçaram